Olá, a semana marca o enfraquecimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele perdeu apoio militar e ele também foi obrigado a fazer uma reforma ministerial para entregar o governo para o Centrão. O Centrão está tomando o governo de assalto, houve mudanças em seis pastas, o presidente analisa mudar mais três e ainda há especulação contra o ministro da Economia, o Paulo Guedes, o Arthur Lira, presidente da Câmara e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estão vendo a oportunidade de tomar conta do governo. E o presidente, que está vulnerável por causa da pandemia, são mais de 325 mil mortes, ele está cercado pela gestão desastrosa da pandemia, porque é negligentemente homicida a estratégia de imunidade de rebanho que ele aplicou, ele continua a mentir sobre a vacina, a fala besteira sobre as máscaras, é o Bolsonaro que a gente conhece. Então ele está cercado pela pandemia, pela rachadinha que tomou conta das finanças da família do presidente e pelo fracasso econômico do Paulo Guedes, que não consegue entregar nada na economia, não entendeu nada, demorou a entender, precisava ser feito na pandemia e não tem apresentado resultado. Aí o Centrão está tomando de assalto. O outro movimento foi tentar levar os militares para um confronto contra governadores e prefeitos. O ex-ministra da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva, deu linha, os três comandantes das Forças Armadas também foram embora porque não toparam, engrossar o couro do Bolsonaro contra governadores e prefeitos. Tem aumentado, entre os militares da ativa, uma rejeição ao Bolsonaro. Eles endossaram uma aventura, estão ligados ao presidente, vão pagar um preço alto, como pagaram na saída da ditadura militar, mas tem uma parcela que está entendendo que precisa se afastar do Bolsonaro. Isso resulta num presidente mais fraco. A gente não tem um presidente mais forte. Acaba sendo uma boa notícia para o Brasil. Quanto mais fraco estiver o Bolsonaro, melhor para o Brasil, que é menor a chance dele se reeleger no ano que vem. Um outro fato importante que acabou sendo diluído em meio a essa semana tão agitada foi a saída do Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores. Excelente notícia. Era um diplomata muito incompetente e que aplicou uma política externa muito ancorada numa aposta no Donald Trump. O Trump não se reelegeu, isso tudo caiu por água abaixo e essa groselha diplomática do Ernesto Araújo, aquela empáfia antiglobalista, aquela bobageada toda, é porque ele é um carreirista. Antes ele defendia posições do governo do PT quando o interessava. Ele viu no governo Bolsonaro uma oportunidade de subir na vida, se colou na família do presidente e uma boa notícia que ele deixe o Itamaraty. Eu queria falar um pouquinho do que eu disse na semana passada a respeito da Butanvac. Foi sim um gol do governador de São Paulo, João Dória, mas essa vacina, ela tem tecnologia americana. E a esperteza, quando é demais, ela costuma engolir o dono, como se diz lá em Minas Gerais. E o Dória acabou transformando um anúncio de uma coisa muito positiva, porque essa vacina, as etapas dela, vão ser todas desenvolvidas aqui no Brasil numa coisa negativa. O Dória precisa controlar um pouco essa ansiedade dele. Cria problema no PSTB e cria problema entre essas forças de centro-direita e de direita que estão procurando uma alternativa às candidaturas do Lula, que está fortalecida neste momento, e à candidatura do Bolsonaro, que vem se enfraquecendo. Essa é a coluna da semana. Um abraço e até a próxima.